O homicídio aconteceu em volta das 4 da tarde na região da Cracolândia, bairro centro antigo aqui do município de Peixoto de Azevedo. No local é comum você verificar o usuário de entorpecente fazendo consumo de drogas. Recentemente a polícia militar fez operação naquela localidade, porém sem sucesso de apreender pessoas e também drogas. Mas o fluxo é muito grande naquela região. Moisés Viena Santos, 28 anos de idade, foi vítima de 4 disparos de arma de fogo, 3 na altura da cabeça e 1 na altura das costas. Ele deu entrada no hospital municipal de Peixoto de Azevedo, vindo a óbito. A polícia militar não tem suspeito até o presente momento. Cabe agora a polícia civil investigar o caso. Pelas informações, a vítima já tem passagem pela polícia por diversos crimes. Roubo, posto legal, furtos, entre outros. Recentemente ele saiu da cadeia pública do município de Peixoto de Azevedo, onde ficou cerca de 1 ano e 6 meses preso. Também tem passagem pelo centro de recuperação, já que era viciado em entorpecente.